Olá, amores! Hoje a Tia Sandra veio fazer a correção do dever de casa do dia 1º do 7º. Então, pegue a tarefinha de vocês e acompanhe passo a passo a correção, ok? Estão com o dever em mãos? Então, vamos lá acompanhar. Primeiro, vamos ler aqui o primeiro. Leia o texto, em seguida responda o que se pede. Não esqueçam, crianças, sempre a Tia está colocando leia, né? A leitura é primordial, temos que ler para compreendermos o que está pedindo a questão, ok? Então, primeiro leia o texto, em seguida responda o que se pede. No alto de uma montanha, longe de lá e daqui, existia uma cidade, cujo nome eu esqueci. Na cidade havia um jovem, leal, fiel e galante, que fugia de barata, mas frequentava gigante. Aliás, mas enfrentava gigante, né? É um poemazinho muito bonitinho. Vamos ver o que é que ele quer desse poema? Na letra A diz o seguinte. As palavras destacadas referem-se ao substantivo, tá? Então, qual substantivo está se referindo aí? A jovem, cidade ou gigante? Aí está, né? Ao substantivo jovem, né? Está se referindo ao substantivo jovem, né? Essas palavras, leal, fiel e elegante, né? Que está se referindo ao substantivo jovem. Vocês lembram o que elas indicam? Elas indicam o que? Elas indicam adjetivo. E o que é adjetivo? É a palavra que acompanha o substantivo, né? Indicando o que? Características do ser. Então, não esqueça. Adjetivo é a palavra que acompanha o substantivo, né? Dando características, né? Dos seres, né? Então, vamos lá. Leal, fiel e galante, né? Dão nome a uma pessoa? Não, né? Precedem o substantivo determinando ou indeterminando? Também não. Refere-se a um substantivo qualificando? Sim, não é isso? Refere-se a um substantivo qualificando, né? É isso que o adjetivo indica, né? Ele indica o quê? Ele atribui qualidades a quem? Ao substantivo. Então, ao jovem. Que qualidades ele atribuiu ao jovem? Leal, fiel e galante, não é isso? Essas três características. Então, refere-se a um substantivo qualificando. Então, aí nós temos o quê? Adjetivo. Segundo, agora complete com as qualidades do jovem que nós terminamos de falar lá, né? Leal, né? Aqui já tem, ó. Galante. Aí tem uma setinha mostrando para adjetiva. Tem outras qualidades. Que qualidades tem esse rapaz? Esse jovem. Ele é leal e ele é fiel. Que também são adjetivos, não é isso? Que está qualificando o jovem, ok? Vamos passar agora para a terceira questão, onde diz o seguinte. Circula os artigos de acordo com as cores da legenda, não é isso? Os artigos, eles precedem o quê? O substantivo determinando ou indeterminando esse substantivo, né? Os artigos, eles podem ser definidos ou indefinidos. Quais são os artigos definidos? Artigos, ó, á, ós, ás, né? E os artigos indefinidos, uma, umas, um e uns, não é isso? Então, vamos lá. No terceiro, está pedindo para circular os artigos de acordo com as cores da legenda. Amarelo para artigo definido e azul para artigo indefinido. Então, vamos lá. Letra A. Vou colocar a blusa amarela que minha avó fez. Vou colocar a blusa amarela que minha avó fez. Então, vamos procurar aí o artigo, né? Aqui nós temos o artigo A. Esse artigo A, ele é o quê? Um artigo definido, né? Os alunos, letra P. Os alunos devolveram os livros da biblioteca. Nós temos dois artigos nessa frase, né? Os alunos, né? Os está se referindo a alunos e os está se referindo a livros. Então, ó, os é o quê? Artigo definido. E o também, o também lá da frente, os também é o quê? Um artigo definido. Sei, ontem uma pessoa procurou por você. Então, que artigo nós temos aí? O artigo uma, não é isso? Então, é o artigo indefinido, por isso que nós vamos circular de azul. E colocar em cima aí, ó, artigo indefinido. Letra D. Ricardo gostaria de ter um carrinho com controle remoto. Então, onde está o artigo dessa frase, né? Aí nós temos o artigo 1, né? 1 é o artigo o quê? Indefinido, não é isso? Letra E. Quem é o autor deste livro? Então, aí nós temos o artigo O, não é? Vamos circular de amarelo. Por quê? Porque O é um artigo definido, ó. Terminamos de classificá-lo, né? Letra F. O melhor jogador do time foi muito aplaudido. Então, aí nós temos o artigo O, que também é um artigo o quê? Definido, ok? Fizeram aí artigo definido e artigo indefinido. Usamos o amarelo para os artigos definidos. E usamos o azul para circular os artigos indefinidos, ok? Acompanharam direitinho? Vamos para a quarta questão, né? Nós agora vamos falar de quê? De múltiplos, não é isso? Vocês lembram que múltiplo de um natural é produto desse o quê? Desse número natural. E aquelas observaçõezinhas que a Tia explicou para vocês? Que zero é o quê? O múltiplo de quê? De qualquer número natural, não é isso? De qualquer número, o zero é múltiplo, não é isso? Todos os números naturais são múltiplos de quem? De um, não é isso? São múltiplos de um. E todo número natural é múltiplo de C mesmo, não é isso? Então, vamos lá. Aqui está pedindo, encontre letra A. Múltiplo de 7 menores que 40. Ele está especificando aqui que tem que ser os múltiplos de 7 menores que 40. Então, vamos lá. Abre a chavinha, né? Zero, sete, quatorze, vinte e um, vinte e oito, trinta e cinco. Para você aprender os múltiplos, você precisa o quê? Saber da tabuada que se torna bem mais fácil, né? Sete vezes zero é zero. Sete vezes um, sete. Sete vezes dois, quatorze. Sete vezes três, vinte e um. Sete vezes quatro, vinte e oito. Sete vezes cinco, trinta e cinco. E assim por diante, né? Porque ele está pedindo somente os múltiplos de 7 menores que 40, não é isso? Se a gente passar aí do 35, vai ficar o quê? Maior do que 40. Então, aí está pedindo menores que 40. Vamos ter atenção. Na letra B, múltiplos de 11 menores que 50. Também de 11 menores que 50. Então, vamos começar com quem? Com zero, não é isso? 11, 22, 33, 44. Se a gente seguir em frente, vai passar do quê? De 50. É por isso que nós só vamos até o 44. Então, zero, 11, 22, 33, 44. Ok? Letra C, os múltiplos de 5 menores que 20, não é isso? Então, zero, 5, 10, 15, não é isso? Se a gente colocar o quê? Mais 5, vai ficar 20. Vai ficar igual a 20. Mas ele não quer igual a 20. Ele quer de 5, os múltiplos de 5 menores que 20. Então, zero, 5, 10 e 15. Ok? Na letra D, múltiplos de 5 maiores que 10, né? Então, vamos lá? 15, não é isso? Maiores que 10, né? Então, 15, 20 e 25. E por que a tia colocou a reticência aí? Porque aí é infinito. Ele está pedindo os maiores que 10. Eu poderia colocar o quê? 25, não é isso? Eu poderia... Não é de 10 em 10? Aí, de 5 maiores que 10, ó. 15, 20, foi aumentando 5. 25, né? 30, 35, 40, 45. É por isso que eu coloquei a reticência, não é isso? Porque a gente está pedindo maiores que 10. Então, são o quê? Infinitos, não é isso? Múltiplos de 5 menores que 10. Eu quero agora os de 5 menores que 10. Então, 0 e 5. Porque se eu colocar 10, vai ficar... Se eu somar mais 5, ó. 5 mais 5, vai ficar 10. Então, vai ficar igual a 10. E ele não quer igual a 10. Ele quer menor do que 10. Então, só é 0 e 5. Então, crianças, estudem a tabuagem de multiplicação. Que aí os múltiplos vai se tornar bem mais fácil, ok? E não esqueçam daquelas observaçõezinhas, tá certo? Que a Tia Sandra leu para vocês. Então, em casa, vocês deem uma lidazinha, tá? Para aperfeiçoar cada vez mais aí nos múltiplos, ok? Quinto, escreva V se for verdadeiro e F se for falso. Vamos ver aqui o que ele quer. 16 é múltiplo de 8? É, gente? 16 é múltiplo de 8? Sim, porque 2 vezes 8 é igual a quanto? A 16. Então, é verdade, não é isso? 18 é múltiplo de 9? Também é o que? É verdade, porque 2 vezes 9 é igual a quem? É igual a 18, não é isso? 4 é múltiplo de 3? Não, né? Então, 4 aqui é o que? Falso. Não é múltiplo de 3. 25 é múltiplo de 5? Sim, porque 5 vezes 5 é igual a quanto? A 25. Então, 25 é múltiplo de 5, né? E se você olhar para a questão anterior, está lá em cima, não é? Nos múltiplos de 5 maiores que 10. Está lá, ok? 32 é múltiplo de 7? Falso, não é isso? É falso. 42 é múltiplo de 6? Verdade, não é? 42 é múltiplo de 6. 27 é múltiplo de 3? Também é verdade, né? Vamos lá. 30 é múltiplo de 4? Falso, não é isso? Então, a nossa coluna ficou. Verdade, verdade, falso, verdade. Falso, verdade, verdade e falso. Então, continuando e estudando a tabuadazinha, tá? Para as questões de múltiplo se tornar bem mais fáceis para vocês. Ainda tem outra aqui, a sexta questão, que fala também de múltiplos, né? Então, complete a tabela escrevendo os múltiplos de 7. Então, vamos lá? Olha aí como fica fácil você estudando a tabuada. 7 vezes 0, né? É 0. 7 vezes 1, 7, né? 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. E 7 vezes 8, 56. Então, é por isso que a Tia está pedindo para que vocês estudem o quê? A tabuada da multiplicação. Para que os múltiplos se tornem mais fáceis, né? Porque o múltiplo de um número natural é o produto de quê? Desse número natural, não é isso? Então, está aí 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. E 7 vezes 8, 56. Ok, crianças? Vamos passar adiante. Aí estão quem? As expressões numéricas. Lembre-se de que primeiro resolvemos o que está entre parênteses. Olha, crianças, cuidado na hora de resolver as expressões numéricas. Vocês precisam usar aquelas regrasinhas. Usar o quê? Passo a passo, não é isso? Nós estamos trabalhando aí com a multiplicação. Então, primeiro nós temos que resolver o quê? As multiplicações. E depois as operações na ordem em que elas aparecem. Se for adição, adição. Se for subtração, subtração. E temos que resolver passo a passo. Não é só colocar o resultado, não, tá? Então, vamos aqui. Sétimo. Resolva as expressões numéricas a seguir. Lembre-se de que primeiro resolvemos o que está entre parênteses, né? Então, quando ela aparece o quê? O parênteses. O parênteses, nós temos que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, vamos lá? Letra A. Duas vezes. Abre parênteses. Fecha vezes. Cinco. Fecha parênteses. Que é igual. Então, vamos seguir passo a passo. O que está fora do parênteses permanece. Então, duas vezes. Agora eu posso, tia, eliminar aqui o meu parênteses? Posso, porque só tem uma operação. É a multiplicação. Então, primeiro resolvemos o que está dentro do parênteses. Então, vamos lá? Três vezes cinco, que é igual a quinze. Duas vezes quinze, que é igual, né? Que é igual a quanto? Que é igual a trinta. Então, aí nós resolvemos a letra A da nossa primeira expressão numérica, tá? Da sétima questão. Então, letra B. Temos também sete vezes, né? Dentro do parênteses. Duas vezes quatro, fecha parênteses. Então, o que é que nós vamos fazer? O que está fora do parênteses permanece, né? Isso. Sete vezes. Agora, tia, eu posso responder o que está dentro do parênteses? Sim. Vou eliminar o meu parênteses, porque só contém uma operação. Então, vou resolvê-la logo. Duas vezes quatro, que é igual a quanto? Que é igual a oito, não é isso? Então, ficou sete vezes oito, que é igual a quanto? A cinquenta e seis. Está resolvida a minha expressão numérica da letra B. Letra C. Nove vezes. Cinco vezes dois, dentro do parênteses, né? O que está fora permanece. Então, nove vezes. Agora, vamos resolver o que está dentro do parênteses para eliminar. Então, cinco vezes dois, que é igual a dez. Então, nove vezes dez, que é igual a noventa. Então, o nosso resultado da nossa expressão numérica da letra C, que é igual a noventa. Letra D. Eu tenho oito vezes fora do parênteses. Dentro do parênteses, tenho duas vezes três. Fecha parênteses. O que está fora, o que é que eu vou fazer? Vai permanecer. Então, oito vezes permanece, que está fora do parênteses. Agora, vou resolver o que está dentro do parênteses. Duas vezes três, que é igual a quanto? Que é igual a seis. Ou seja, oito vezes seis, que é igual a quanto? É igual a quarenta e oito. Ok, crianças? Então, o resultado da minha expressão numérica da letra B é igual a quarenta e oito. Letra E. Aí, nós temos dentro do parênteses, né? Aí, já veio diferente. Veio primeiro o parênteses, né? Duas vezes três, fecha parênteses, vezes cinco, que é igual. Quanto que é duas? Resolvemos primeiro o que está dentro do parênteses. Então, duas vezes três, que é igual a seis, vezes cinco, que está fora do parênteses. Então, seis vezes cinco é igual a trinta. O resultado da minha expressão numérica da letra E é igual a trinta. Letra F. Da mesma maneira, primeiro veio o parênteses, não é? Sete vezes dois, né? E fora do parênteses, temos vezes quatro, que é igual. Quanto é sete vezes dois, é igual a quatorze? O vezes quatro permanece, que está fora do parênteses, não é isso? Então, quatorze vezes quatro, que é igual a quanto? A cinquenta e seis. Então, a letra F da minha expressão numérica teve como resultado cinquenta e seis. Então, crianças, não esqueçam de fazer passo a passo, resolvendo por etapa. Você não pode resolver tudo de uma vez. Você precisa seguir as regras que a tia lhe orientou para que você não erre e para que você não encontre só o resultado. Você precisa saber o passo a passo das expressões numéricas. Então, muita atenção, ok? Vamos passar adiante. Oitava questão. Resolva os problemas na folha. Letra A. Num grande teatro, as cadeiras estão dispostas em trinta e sete fileiras e vinte e cinco colunas. Quantas cadeiras há, né? Aí, nós temos o quê? Uma multiplicação. É como se nós tivéssemos as linhas e as colunas, não é isso? Aí, nós temos, então, o quê? Uma multiplicação. Primeiro, vou montar quem? A minha sentença matemática. Então, trinta e sete vezes vinte e cinco. Vou montar o meu cálculo. Vinte e cinco vezes trinta e sete, não é isso? Vamos lá para o cálculo. Cinco vezes sete, trinta e cinco. Cinco vai três. Cinco vezes três, né? Quinze com mais três, que é igual a quanto? É igual a de dezoito. Vou agora multiplicar a minha dezena. Duas vezes sete é igual a quatorze. Quatro vai um. E duas vezes três é igual a seis, com mais um, que é igual a sete. O que é que eu vou fazer para encontrar agora o meu produto total? Vou fazer a minha soma, a minha adição, né? Da minha unidade e com a minha dezena. Então, cento e oitenta e cinco mais setenta e quatro. Cinco mais zero, cinco, né? Oito mais quatro, doze. Dois vai um. Um mais um, dois. Dois mais sete, que é igual a nove. Então, resolvi o meu cálculo. Vou lá para a minha sentença e coloco. Trinta e sete vezes vinte e cinco, que é igual a novecentos e vinte e cinco. Ok? E a resposta? Quantas cadeiras há? Então, há novecentos e vinte e cinco cadeiras. Há novecentos e vinte e cinco cadeiras. Então, está aí o meu problema respondido passo a passo. Primeiro a minha sentença, depois o meu cálculo, né? E depois a minha resposta. Vamos aí para a letra B. Uma equipe de basquete marcou cento e dezoito, cento e dez, oitenta e nove, cento e quinze pontos na partida de um torneio. Quantos pontos essa equipe marcou nesse torneio? Então, ela quer saber ao todo, né? Então, nós vamos ter que somar. Aí, nós vamos fazer o quê? Uma adição. Vamos ter que somar todas essas quantidades aí. Cento e dezoito, cento e dez, oitenta e nove, cento e quinze. Então, há aqui a minha sentença matemática. Cento e dezoito mais cento e dez, mais oitenta e nove, mais cento e quinze. Então, agora eu vou fazer o meu cálculo, né? Estão todas as parcelas aí, ó. Cento e dezoito, cento e dez, oitenta e nove, cento e quinze. Agora eu vou somar. Oito mais nove, dezessete, mais cinco, vinte e dois. Dois, vai. Dois, não é isso? Dois mais um, três. Três mais um, quatro. Quatro mais oito, doze. Doze mais um, que é igual a treze. Três, vai um. Um mais um, dois, né? Dois mais um, três. E três mais um, que é igual a quatro. Então, o resultado da minha letra B, do meu cálculo, é igual a quatrocentos e trinta e dois. Vou lá e coloco na minha sentença. Quatrocentos e trinta e dois. Agora eu vou ler a pergunta do problema para dar a minha resposta. Quantos pontos essa equipe marcou nesse torneio? Essa equipe marcou nesse torneio quatrocentos e trinta e dois pontos, não é isso? Então, essa equipe marcou quatrocentos e oitenta e dois pontos nesse torneio, né? Também está correto dessa forma. Então, crianças, espero que vocês tenham acompanhado passo a passo, que tenham tirado as dúvidas de vocês, tá? E qualquer dúvida, a tia Sandra e a tia Valéria está à disposição de vocês, tá? Ok? Então, façam com capricho. Primeiro, assistam aos vídeos e depois corrijam os deveres de vocês, tá? Então, beijos e até mais, ok?